Ontem eu publiquei um vídeo aqui sobre a treta entre Constantino e Gabriela Prioli. O Constantino vai na Jovem Pan, no programa Pânico, e compartilha uma fake news sobre Gabriela Prioli. Ela fica revoltada e o chama de limitado nas redes sociais. E daí eu falei o seguinte ontem aqui. Eu vou pôr o trecho do vídeo pra não parecer que eu estou, sabe, inventando e tentando ganhar crédito com uma coisa que eu não disse. Mas vamos ouvir aqui o que eu falei ontem. Ouçam. E o Constantino está bem inserido nesse ambiente, né? Ele pertence a esse ambiente, ele é alguém que floresce nesse ambiente. Ele está em casa, ele está em casa, então não surpreende que ele vá lá e propague uma fake news como essa, né? E não vai se retratar. Obviamente ele não vai se retratar. O que ele vai fazer é dar um giro nessa coisa e falar assim. Bem, a foto não é real, mas poderia ser real. A foto não é real, mas representa o que a Prioli quer dizer. Então é aquela coisa, né? Essas pessoas nunca erram. E daí, como vocês podem imaginar, o que aconteceu? Eu vou pôr pra vocês aqui o pedido de desculpas, entre aspas, do Constantino. Vamos ver o que ele disse sobre ter propagado uma falsidade, uma fake news sobre a Gabriela Prioli. Assistam. É engraçado. Vale assistir. Quer dizer então que a Gabi Prioli ficou chateada porque eu mencionei na rádio, no programa Pânico, que ela foi tomar vacina com um livro. É, Gabi, eu caí na pegadinha, né? Eu vi na conta do Alba Spider, achei que era verdade e mencionei rapidamente um assunto insignificante, né? Ela aproveitou pra usar isso pra dizer como eu dou notícias, né? Que eu sou fábrica de fake news, imagina o resto. Não, Gabi, é porque isso não é sério, isso não é importante. Agora, sabe o que é o mais interessante dessa história? É que ela é crível. Muita gente acreditou que era verdade. Por quê? Porque será, Gabi? Será que é por conta disso que... Ai, gente, como eu leio muito, eu sou muito culta, né? Olha, eu tenho muitos livros, Gabi. Eu tenho muitos livros, sabe, gente? Eu leio muito, eu sou muito bem informado e muito culta. Muito culta. Ai, Gabi, Gabi. Ai, Gabi, Gabi. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. A despeito disso, eu tenho alguma saudade de você, pelo menos dos tempos que eu acompanhava, porque hoje eu nem sei o que você anda fazendo. Era só quando você era humilhada diariamente pelo Caio Coppola na CNN. Ainda saiu bancando a vítima, fazendo mimimi. É a cara da esquerda mesmo, né? Tudo pelas aparências, tudo a visão estética de mundo, tudo narrativas, né? Beijinho, Gabi. Fica triste, não. Todo mundo caiu porque você era bem capaz de ter feito isso. Então, você tem aqui uma figura que vai, comete um erro tosco, um erro grotesco, vergonhoso, vexatório, na rádio, quando é exposto isso, quando mostra, olha só, olha o que ele falou aqui, olha que absurdo. E o que ele faz? Ele se desculpa? Ele vem aqui e fala, gente, desculpa, errei. Realmente, eu me equivoquei, fui enganado pela imagem, desculpa. Não, o que ele faz é, ataca de novo. Ele vai lá e dobra a aposta. E foi o que eu falei ontem, né? Eu falei isso ontem. E daí você se pergunta, hein, mas você é profeta? Eu falei outro dia sobre o Nostradamus aqui, né? Hein, você é profeta? Não sou profeta. Eu não prevejo o futuro. O que a gente lê são os padrões, né? E essa tática do Constantino é a mais básica e a mais velha e a mais baixa, talvez, a tática da extrema-direita nos confrontos, nos debates, na argumentação, que é nunca recuar, que é nunca se defender, que é nunca demonstrar que você pode ter errado, que é nunca demonstrar que você é falho. Você sempre tem razão. Você sempre está na ofensiva. Se apontam um erro pra você, se você está vindo desse lado e alguém te aponta que você cometeu um erro, você desvia e vai pelo outro lado. Então, é sempre no ataque, é sempre no confronto. Porque, pra eles, pra essas figuras como Constantino, como Caio Coppola, como Olavo de Carvalho, como outras figuras de extrema-direita, o debate, a comunicação, a expressão de ideias, não são vistos como uma oportunidade pra criar conhecimento, ou pra buscar a verdade, ou pra constatar os fatos, né? Não. A disputa pra eles sempre se dá nesse confronto por poder, por dominação. Eles falam muito em narrativas e é justamente o que eles fazem o tempo todo. É uma disputa de narrativas. É quem conta a melhor história e quem sai por cima. Não é uma disputa por quem tem razão, por quem realmente conhece o mundo, mas é uma disputa por quem parece ter razão. Inclusive, eu já mencionei várias vezes aqui o livro do Schopenhauer sobre isso, né? A arte de ter razão, ou como vencer um debate sem precisar ter razão, no qual ele fala justamente sobre isso. Que o mais importante nesse tipo de disputa, né? Quando a disputa não é pelo conhecimento, mas por ter razão, é que a pessoa pareça ter razão. E aqui a gente tem que retroceder, né? A gente tem que voltar a um dos princípios éticos básicos de qualquer debate, que é o princípio exposto no livro do Edward Dahmer, que é Attacking Faulty Reasoning, que se chama o princípio da falibilidade. E o que isso quer dizer? Isso significa que, num debate, quando as pessoas entram pra debater uma ideia, né? Pra defender algum tipo de posição, as pessoas deveriam partir do princípio de que elas podem não ter razão, de que elas, de fato, podem estar equivocadas, de que o outro talvez tenha razão, ou talvez nenhum dos dois tenha razão e a razão esteja em outro lugar. Quando você parte desse princípio, é um dos muitos princípios éticos pra debater, mas quando você parte desse princípio, você reconhece que, olha só, a gente está entrando essa busca pela verdade, a gente estava buscando essa busca pelo conhecimento, e juntos aqui talvez a gente tenha que descobrir que a razão não está conosco. Só que quando o debate se trata de um debate por poder, de um debate por demonstração de força, de um debate que se trata de aparentar ter razão e não ter razão de fato, esse princípio ético é posto de lado, porque a pessoa não pode demonstrar que ela falha, ela não pode demonstrar que ela não tem razão, ela não pode demonstrar que ela cometeu erros, porque reconhecer o erro é abrir o flanco pra fragilidade. Você reconhecer que errou é você dar margem pro seu adversário, pro seu opositor, ficar atacando o seu erro. Olha só, ele errou, portanto, ele não sabe do que está falando. Olha só, ele errou, portanto, ele não conhece do assunto. Então isso vai abrir uma brecha nas suas tropas, nas suas forças, pra que o opositor entre e fique ali te alfinetando naquele ponto. Então, eles, nesse jogo, nessa disputa, que é uma disputa por poder, que é como eles operam, que é como eles jogam, eles jamais vão reconhecer que eles estão errados. Jamais. Você jamais vai ver o Constantino vindo pedir desculpa por alguma coisa. Você jamais vai ver o Olavo de Carvalho falar um absurdo e vir pedir desculpa depois. Você jamais vai ouvir o Caio Coppola ser exposto que ele disse uma coisa absurda e ele vir pedir desculpas. Por exemplo, ele vai lá e fala, no começo da pandemia, sobre engasgamento. Nos Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, cerca de 5 mil americanos morrem engasgados por ano, o dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado. Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi pra matar o carrapato. Então, nessa linha de raciocínio, a reflexão que eu queria propor é a seguinte. Faz sentido mandar todas ou quase todas as pessoas pararem de viver por tanto tempo por causa de uma doença que tem baixa letalidade, grupo de risco definido e que a transmissão é virtualmente impossível de impedir. No máximo, você consegue frear e tal. O meu ponto é o seguinte. Viver é fundamental pra sobreviver. E o que é viver? Viver é estudar, é trabalhar, é se exercitar, é realizar suas atividades de lazer. E, do ponto de vista econômico, viver é gerar renda e consumir. Sem isso, pessoal, o país mergulha em desemprego e recessão. E tem muitas evidências de que uma recessão econômica é mais mortal que a pandemia do coronavírus. E daí ele tira sarro das mortes e das pessoas que estão sofrendo com o Covid. E daí ele faz aquele sorrisinho sarcástico. E aí ele diz uma coisa que é um absurdo. São quase 600 mil mortos no Brasil e você, em nenhum momento, em nenhum momento, você ouviu o Carcopola vindo dizer. Eu estava errado, desculpa. Eu realmente subestimei a pandemia, subestimei essa crise, achei que não fosse acontecer isso. Errei. Você jamais vai ouvir isso. Porque demonstrar fraqueza é você abrir o flanco para o seu adversário te derrotar nessa disputa que deveria ser pelo conhecimento, pela busca pela verdade, pela busca por algo concreto e não apenas fumaça e não apenas a retórica. E só explorando um pouquinho mais esse princípio da falibilidade, a gente tem que pensar também, como eu falei, que talvez nós não tenhamos razão. A gente acha que a gente tem razão, a gente defende essas ideias como se a gente tivesse razão, mas talvez a gente não tenha razão. Basta a gente pensar, por exemplo, numa analogia que pra mim é bastante coerente. As religiões. Existem milhares de religiões no mundo, tanto atualmente quanto já houve no passado. Então são milhares de religiões. E muitas delas têm visões totalmente conflitantes sobre a natureza de Deus ou dos deuses, porque muitas religiões são politeístas, tem mais de um deus. Então tem muitas religiões que acreditam em vários deuses, tem religiões que acreditam em um deus só, tem religiões que nem sequer se indagam a questão de Deus. Ou seja, você tem uma série de religiões com as mais noções metafísicas ou teológicas sobre as divindades, você tem uma série de práticas que são conflitantes também sobre como você vai agradar a Deus. Alguns queimam, fazem oferendas, sacrifícios de carne, alguns fazem sacrifícios humanos na antiguidade, você tinha lá povos primitivos que sacrificavam humanos. Você tem um monte de práticas distintas e cada um acha que está agradando as suas divindades do seu modo. Então, pensando nesse princípio de falibilidade, a gente tem que entender que ou uma das religiões está certa, porque nem todas podem estar certas, porque cada um defende uma ideia muito diferente da outra, ou seja, uma delas está certa e todas demais estão erradas, ou todas estão erradas. Nenhuma delas está mostrando realmente qual a natureza real da divindade, se houver. Só que todo mundo que segue uma religião parte do princípio de que eu tenho a verdade, de que a minha religião é verdadeira, de que a minha fé é na verdadeira religião, de que eu vou morrer e vou para o céu, ou se houver algum outro tipo de, sabe, vida após a morte. Mas cada um acha de maneira convicta, sem qualquer tipo de sombra de dúvida, que a verdadeira religião é aquela que eles praticam. E daí você tem, como eu falei, religiões no passado, que já não são praticadas mais, que deixaram de existir. Tem religiões atuais que as pessoas praticam e cada um diz uma coisa. Então, qual delas tem razão? Talvez nenhuma. Talvez apenas uma. Mas certamente todas não podem ter razão. E isso se dá em relação a muitos outros assuntos. Você tem um monte de posições sobre o mundo, um monte de posições sobre a economia, sobre a sociedade, sobre a política, sobre o que é certo e errado, sobre moral, sobre pensamento, sobre todo tipo de debates nos mais diversos. Basta pensar as correntes que existem em diferentes áreas na história, na sociologia, na economia, na filosofia, e nem todos podem ter razão. Ou talvez nenhum tenha razão. Só que, dado esse princípio da falibilidade, se a pessoa te mostra que você não tem razão, se a pessoa prova pra você que você está equivocado, se a pessoa vai lá e aponta, olha só, há um erro na sua argumentação, ou há um erro empírico naquilo que você está dizendo. Você olha pra realidade e a realidade não mostra aquilo que você está falando. Quando você é confrontado com isso, é um compromisso ético também de você reconhecer. Pois é, errei. Mas isso eles não vão fazer. Eles vão fazer, e aqui repito, porque a disputa é de poder. A disputa é de força. A disputa é de controle da narrativa. E eles falam muito da narrativa porque é justamente o que eles fazem. É controle da narrativa. Uma tentativa de ocupar espaços de prestígio aos quais eles não têm acesso, que eram, pelo menos, a imprensa até um tempo atrás. Eles não tinham acesso a esses canais de comunicação, com raríssimas exceções. Eles não tinham acesso, agora eles já têm mais entrada nisso. E eles não tinham acesso à universidade. Agora também já começam a ter acesso. Então eles querem, de fato, ocupar esse espaço de prestígio, que foi uma disputa feita nos Estados Unidos, isso nos anos 70 em diante. O Brasil está muito atrasado nessa disputa conservadora ou neoconservadora de conquista desse espaço de prestígio. Os americanos se adiantaram, se organizaram, conseguiram. Inúmeras conquistas, tanto de conhecimento, tanto cultural, quanto também político, por causa disso. Então que alguém como o Constantino tenha voz no debate público, isso é decorrente de uma construção que eles têm feito para conquistar ou reconquistar esses espaços. E só para concluir esse vídeo aqui, eu quero falar um pouquinho, rapidamente, brevemente aqui, sobre uma troca ministerial que o Bolsonaro vai fazer. Ele está pensando em mudar alguns integrantes do governo dele. E eu quero pôr um vídeo aqui para vocês, porque esse vídeo é bom também. assistam aqui. O Bolsonaro, eu tenho muita agição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. É muito fácil você ir para a ex-dia e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. Lula. O melhor presidente da história desse país, principalmente para o Piauí e o Nordeste. Aí eu tenho que, me perdoe, por mais que eu tenha que pensar no Brasil, eu não me vejo na eleição votando contra o Lula, por tudo que ele fez, por tudo que ele tirou de miséria desse povo, quem realmente foi decisivo do combate à fome, os programas que ele fez, ele fez o maior programa habitacional do mundo, que é o Minha Casa Minha Vida, esse combate à miséria que é o Bolsa Família, que tirou o povo do Nordeste. Então, eu estou falando aqui para o senador Ciro, pelo progressista do Piauí. Então, é o Lula... É o meu candidato, tá, presidente? Essa pessoa falando é o Ciro Nogueira, é um senador da base governista, e esse nome, o Ciro Nogueira, está sendo cotado, e já está quase confirmado, na verdade, que ele vai ocupar agora o Ministério da Casa Civil, que é considerado o mais importante ministério de um governo. Alguém que trabalha diretamente com o presidente, é um articulador do presidente, alguém que auxilia o presidente em tomadas de decisão. Então, ele agora, essa pessoa que diz que o Bolsonaro é um fascista, que tece duras críticas ao Bolsonaro, agora será o número dois do governo Bolsonaro, né? Pelo que tudo indica. Porque o Ciro Nogueira já é comunista lá na Austrália. Então, para vocês entenderem, o tomalá da cá também, né? Como, no final das contas, não apenas no discurso público, não apenas no debate público, há uma disputa por poder, mas também no jogo político. Bem, no jogo político é escancarado isso, né? A disputa por poder, ela é aberta. Agora, o Bolsonaro está entregando postos importantes para o centrão, justamente porque ele sabe que ele está fragilizado, que há uma grande chance de ele cair, está extremamente impopular, então ele está agora tentando se manter, se agarrar ao poder de todos os modos possíveis, inclusive cedendo um posto, um cargo agora importantíssimo na Casa Civil para um senador que prefere o PT, prefere o Lula. Então, é isso. Para você ver como é o jogo, né? O jogo sujo, né? O jogo sujo no debate e o jogo sujo na política também. Quero saber o que vocês pensam sobre isso aqui no comentário, deixa aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Para quem puder e quiser também, deixe seu agradecimento aqui embaixo, é uma função nova no YouTube, para quem quer dar uma força para o canal, clique aqui em agradecer e também se inscreva no canal. Nossa meta é chegar a 700 mil inscritos até o final desse ano. Vamos lá, vamos tentar. Então, um abração para vocês e até mais. Tchau.